Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Fundamentos de uma Vida Equilibrada com Cães. Hoje a gente vai falar sobre os primeiros conceitos básicos que tem um impacto direto no comportamento do seu cão no futuro. E o que a gente vai falar bastante aqui é de comportamento humano, por incrível que pareça. É muito importante que a gente toque nessa parte do comportamento humano para que vocês consigam entender com muita clareza, de verdade, qual a diferença da psicologia canina para a psicologia pessoal humana e por que que o nosso comportamento como seres humanos e as nossas primeiras escolhas, primordialmente falando, tem um impacto direto no comportamento dos cães lá na frente. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre escolhas. Vocês já pararam para pensar no motivo pelo qual vocês escolheram ter um cachorro? Em que momento da vida de vocês, vocês fizeram essa escolha? De repente, você acorda um dia e fala, hoje eu quero ter um cachorro, ou algumas pessoas sempre gostaram de cachorro quando crianças e não necessariamente tiveram apoio da família nessa fase. Isso pode ser uma coisa legal, às vezes você tem uma habilidade e você gosta. Porém, eu quero enfatizar aqui casos que são super comuns. Quais são eles? Pessoas que estão passando por momentos difíceis. Às vezes você passa por uma separação. Às vezes você se muda para um lugar que você não conhece ninguém. Às vezes você perde algum parente, uma pessoa querida sua. O que tudo isso tem em comum? São momentos de fragilidade emocional humana. Isso é muito comum, acontece bastante. E muitas pessoas fazem escolhas para terem animais de estimação justamente nessa hora. Isso é um problema. Por quê? Porque de cara você já está iniciando a relação quando você está num estágio de fragilidade extrema. Ou seja, você está buscando nessa relação um conforto para substituir alguma coisa que você perdeu. E pode ser um emprego, pode ser um namorado ou uma namorada, pode ser um marido, pode ser um pai, uma mãe, um irmão. O ponto é o seguinte. Por mais que os cães tenham uma habilidade enorme de ser companheiros e de uma certa forma preencher um certo espaço e serem aquela companhia que a gente sempre espera o famoso amor incondicional, isso tem um preço. Porque esses cães também são animais que têm as suas necessidades. Eles não vêm só para dar para a gente. A gente precisa ter uma relação equilibrada. E para que a gente tenha uma relação equilibrada, a gente precisa saber exatamente o que a gente tem para dar para esses cães. Eu citei esses motivos porque eles são extremamente comuns. E normalmente cães que vêm para famílias assim, ou para pessoas, indivíduos, casais, enfim, quando eles vêm pelo motivo não necessariamente correto, você muito provavelmente vai ver uma situação onde o comportamento errado vai começar a surgir. Comportamento negativo que a gente chama, né? Você vai ter uma família em desequilíbrio, ou seja, um ser humano que deveria estar na posição de instrutor, de orientador, de educador, de líder, como vocês queiram chamar. Essa pessoa não está nesse lugar. Ela está numa situação justamente inversa. Ela está frágil, ela está carente, ela precisa de suporte, ela precisa de apoio, ela precisa de companhia, ela precisa de compreensão. Só que o cachorro não é o seu terapeuta, o cachorro não substitui o seu marido, o cachorro não substitui um amigo que você perdeu. Ele, na verdade, é um outro animal, uma outra espécie, que tem uma série de habilidades com os seres humanos, mas eles não servem, eles não têm esse objetivo. A presença deles na sua vida não pode ser única e exclusivamente por isso. Casos que são muito comuns, são os que eu falei, e inclusive tem um caso interessante que eu acho que a gente tem que considerar nesse vídeo, são famílias que pegam cães para crianças em casa. Por mais que a pessoa talvez esteja num momento bacana da vida, ela tem filhos, formou a família e na visão dela ela precisa de um cachorro para completar essa família, até aí ótimo. Porém, o que realmente me preocupa é quando eu vejo as pessoas falarem eu quero um cachorro para o meu filho, eu quero um cachorro para a minha filha. Isso normalmente já vem com a previsão de problemas grandes no futuro, porque crianças são muito jovens para terem responsabilidade sobre o animal e muitas vezes, provavelmente na maioria das vezes, não sabem o que fazer com o cachorro. Elas vão ver o cachorro como um animal de estimação, como um brinquedo, que depois de duas, três semanas, um mês, vai perder a graça e... e aí? E mesmo que a criança continue adorando o animal, ela nunca vai ter habilidade suficiente para ter a função de líder dentro dessa casa. Ela não vai saber o que fazer com o cachorro, ela não vai saber como orientar ou como trabalhar esse cachorro no lado comportamental para que ele possa realmente ser um membro da família de sucesso, que realmente consiga conviver tranquilamente no universo doméstico, no universo social, no universo urbano de forma harmônica. Então, prestem bastante atenção nesse detalhe. Eu acho que é importante vocês fazerem uma reflexão nesse sentido. Eu atendo muitas famílias que já passaram por momentos de desequilíbrio e todo mundo que passa por qualquer momento de instabilidade emocional, imediatamente vai falar para você o quê? Ah, os cachorros realmente sentem quando a gente está triste. Sim. Eles, na verdade, sentem que você muda de energia, você deixa de ter uma postura mais firme objetiva, você passa a ter uma postura mais frágil, mais submissa, mais permissiva, mais pacata. No universo animal as coisas são bem diferentes. Os animais, na verdade, eles não é que eles não vão deixar de gostar de você. Mas nesse momento, para animais, o universo se chama sobrevivência. Eles precisam de um líder mais forte. Eles precisam de alguém que seja objetivo, que saiba o que está fazendo. A partir do momento que você mostra que você não tem certeza, que você está em dúvida, que você está instável, imediatamente o seu cachorro vai entender que você não tem como assumir mais essa posição e aí é que as coisas realmente começam a se complicar. Ah, Raquel, mas tudo isso é teórico, como é que isso se materializa? Vamos lá. Um bom exemplo para vocês entenderem é, vou dar um exemplo de uma pessoa que terminou um relacionamento e de repente se viu sozinha e decidiu pegar um cachorro. O que é que acaba sendo muito comum nesse cenário? Você tem uma pessoa com uma carência emocional muito grande, triste, um pouco deprimida, um pouco reclusa e o que é que ela vai fazer? O cachorro acaba sendo uma fuga. Ao invés dessa pessoa ter que fazer o que ela deveria fazer nessa fase, que é voltar para o universo social, trabalhar em cima da instabilidade dela, se fortalecer, ela vai trazer o cachorro para o universo estável dela. Então o que é que esse cachorro vai ver logo de cara? Ele vai ver um ser humano sem muita habilidade de orientar e ele vai acabar ficando aprisionado nesse mesmo universo com esse ser humano. Esse cachorro provavelmente logo de cara vai ter todos os privilégios porque a pessoa nesse cenário precisa muito disso. Então ela nem vai considerar na verdade o que o cachorro precisa. na visão dela, ela vai fazer um espelho e vai achar que o cachorro precisa estar na mesma situação do que ela. Então o cachorro vai começar a ter todos os privilégios, ele vai já dormir na cama, ele vai ter comida à vontade, ele vai ter liberdade à vontade, ele não vai ter nenhuma restrição. E na fase de filhote, normalmente o pior dos cenários é você ter acidentes em casa, como o xixi e o cocô no lugar errado, o comportamento é um pouco destrutivo. Mas os cães crescem rápido e amadurecem rápido também. Então nos primeiros seis meses, provavelmente você já vai ver alguns sinais críticos como ansiedade de separação. É um sinal clássico, número um, de pessoas que estão emocionalmente frágeis. Mas elas tendem a alimentar uma relação com os cães de muita dependência, que parte da pessoa, mas o cachorro acaba absorvendo isso. Então esses são cães que não sabem ficar em casa sozinhos, esses são cães que provavelmente não lidam muito bem com visitas, e quando existem visitas eles se tornam extremamente possessivos com a pessoa, o ser humano dono dele. Eles tendem a ser cães mais invasivos, eles tendem a ser cães que vocalizam mais, dependendo da raça. Enfim, e aí você começa a desenrolar uma série de problemas. Esse mix de ansiedade de separação, com comportamento possessivo, com pouco de comportamento territorial, é uma receita para o desastre no universo social. Uma vez que esse cão sai na rua, é aquele cachorro que grita na saída do prédio, que late para todo mundo na portaria, que não pode ver ninguém na rua, que ele começa a gritar, principalmente quando outros cachorros e outras pessoas vêm na direção dele e do dono. Então isso é só um exemplo, tá gente? Gente, em todos os cenários de instabilidade humana, quando você insere um cachorro nesse contexto, existe uma responsabilidade muito grande do seu lado, de lembrar o seguinte, por mais que você esteja instável, você tomou uma atitude de trazer um animal para viver com você. Então essa é uma responsabilidade grande, porque nessa hora vocês precisam entender que o animal não vem para te curar. O animal, na verdade, nessa hora, na minha visão, ele pode te ajudar a sair desse cenário quando você abraça e assume a responsabilidade que é ter esse animal, que é o quê? Uma vez que você tem um animal, você não pode se permitir, vamos dizer assim, ficar num estado mais depressivo. Por quê? Você precisa ser uma pessoa mais ativa. Você vai precisar limpar a área com seu cachorro no banheiro, você vai precisar alimentar seu cachorro todo dia, e você vai precisar exercitar ele todo dia. Essas três coisas já vão manter uma pessoa emocionalmente estável mais ativa. Porém, isso só vai acontecer se o ser humano tiver dentro dele a visão real da responsabilidade que ele acabou de trazer para ele. Porque, infelizmente, muitas vezes isso também não acontece. É muito comum você ver pessoas que estão emocionalmente estáveis não saírem com os cachorros para andar na rua. Infelizmente, eu conheço muita gente que não sai com os cachorros. Porque a gente acaba criando uma série de desculpas, a gente cria uma série de justificativas para isso não acontecer. Ah, meu cachorro não gosta de andar, ele não gosta de se sujar, na rua ele não quer fazer isso, ele não quer fazer aquilo. Na verdade, tá, gente? Não é que o cachorro não quer fazer. Existe um fator número um na questão da migração dos cães, que é quando você leva o seu cachorro para qualquer lugar. A primeira coisa que o cachorro tem que ter em você é confiança. Ele tem que ter certeza que ele está do lado de uma pessoa forte, que sabe o que está fazendo, e sabe para onde está levando ele, e sabe advogar por ele. Quando você tem uma pessoa com a instabilidade emocional muito alta, muito frágil, existem cães que realmente olham e falam, cara, com você eu realmente não vou para lugar nenhum, porque eu tenho certeza que você não pode fazer nada por mim. Tem mil casos diferentes, e o ponto é o seguinte, dentro de uma relação de pessoas com cães, é importante que a gente tem que entender que a gente faz o papel de líder, de orientador. Então, é seu papel encenar o cachorro aí na rua andar e caminhar. É seu papel introduzir o seu mundo urbano para ele. E se você não está num momento de instabilidade, você entende que esse é o seu papel, você vai criar uma série de justificativas para dizer que essa responsabilidade não é sua, na verdade é o cachorro que não quer. Isso é muito comum, tá gente? Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. E o objetivo desse vídeo não é jogar a culpa em todos vocês, eu quero esclarecer esses pontos, principalmente para as pessoas que trabalham com adestramento e comportamento. Muitas vezes vocês vão se deparar em situações que vocês vão atender clientes, que vão sentar com você e vão dizer que o cachorro não gosta, o cachorro não quer, o cachorro não faz, enfim. Quando você vê um ser humano descrevendo todos os problemas do comportamento do animal dele, como responsabilidade única e exclusivamente dele, você vai sentir de cara que existe aí um ser humano mais frágil, que está talvez num processo de negação, que talvez não queira assumir de frente a responsabilidade desse animal, não de forma consciente talvez, às vezes isso é inconsciente mesmo. É de nós, seres humanos, tentar achar o caminho mais fácil. Nós tendemos para o caminho mais fácil, nós tendemos a achar um culpado para as coisas. É difícil assumir responsabilidade pelas atitudes que a gente toma e pelas responsabilidades que a gente traz para a nossa vida. E isso é super comum no universo de humanos com cães. Isso também é um dos grandes motivos pelos quais muitos cães acabam sendo repassados, ou a pessoa doa o cachorro, ou abandona, enfim. Desiste do animal porque ela não consegue entender que essa foi uma escolha dela, e dentro dessa escolha existe uma série de responsabilidades que não permitem que ela seja essa pessoa frágil. Essa é a realidade, tá gente? Você, seja se você tiver um cachorro pequenininho, um cachorro grande, dois, três, quatro, cinco cachorros, cada animal que vem para você exige de você um pouco mais. É como você ter um filho, já que muita gente gosta de fazer essa analogia. Quando todas as mães que vocês conversarem, todas elas vão te dizer que elas têm pouco tempo para elas, e elas dedicam muito mais tempo para os filhos do que para elas mesmas, ou para a família no contexto geral. E não é porque a pessoa não gosta de si mesma, mas é porque existe uma responsabilidade enorme de criar aquele outro indivíduo, de você orientar, de você desenhar o caminho das pedras para que ele tenha sucesso lá na frente. Os cães vivem menos tempo, mas eles amadurecem mais rápido. Então, cães com seis, sete meses já são muito espertos, já entendem totalmente a dinâmica da família, e vão saber exatamente quem eles respeitam ou não. Por que eu estou indo direto para uma situação problemática? Porque existem exceções, lógico que existem, existem cachorros que são super tranquilos desde pequenininhos, existem, mas se vocês repararem o contexto de cada uma dessas famílias, vocês vão entender aonde estão as regras, e por que aqueles cães realmente se comportam daquela maneira. Por mais que eu sei que existem diferenças entre indivíduos, de forma geral, todos eles são animais, então essa escolha inicial é muito, muito, muito importante. Em resumo, o que eu quero dizer para vocês aqui? Para todos vocês que adoram cães, que são amantes dos cães, acompanham tudo que existe sobre cachorros, e vocês eventualmente querem ter um cachorro, meu grande conselho é o seguinte, antes de você trazer um cão para a sua vida, antes de você assumir a responsabilidade, estude um pouco mais, aprenda um pouco mais, conviva mais com pessoas que têm cachorro, peça opinião, veja como é a vida de cada uma dessas pessoas, porque tudo que eu descrevi nesse vídeo no início, todo esse comportamento humano, essa fragilidade emocional, tudo isso, todas essas justificativas que nós seres humanos criamos para tratar esses cães como se eles fossem bichinhos de estimação, vamos dizer assim, quando a gente se exime da responsabilidade de ensinar, de orientar, de trazer esse cachorro para o mundo real de uma forma bacana, de ensinar realmente o que eles precisam aprender ao longo da vida, a gente está sendo cruel, na verdade, na minha opinião, com esses cachorros, a gente está privando eles de aprender de verdade como lidar com o mundo real, e a gente acaba condenando esses cães a terem um comportamento negativo para o resto da vida, simplesmente porque a gente não quer assumir essa função. Então, eu acho importante vocês refletirem muito sobre isso, quem precisa e quem quer e gosta e sonha em ter um cachorro, estudem bastante, vejam como é a vida com o cachorro, avaliem cenários diferentes, entendam exatamente qual a expectativa que vocês têm. Muita gente tem apenas essa expectativa, se a sua expectativa é só ter um animal para te fazer se sentir bem, por favor, não cumpra ou não adote um cachorro, por mais que ele vai te fazer se sentir bem, ele também vem com uma outra carga de responsabilidades, uma série de coisas que você tem que fazer por ele, para que ele se sinta bem. E talvez, tem muita gente que não tem perfil para pôr tudo isso em prática, eu sei que muita gente tem muita vontade de ter, mas é importante você entender exatamente o que é que você precisa fazer para essa relação funcionar. Então, avalie, converse com o profissional, às vezes, você nem precisa ter o cachorro ainda, às vezes você pode fazer um Skype com o profissional, explicar qual é o seu perfil, qual é o seu estilo de vida, peça a opinião de alguém que vai te falar, não necessariamente qual a melhor raça de cachorro para você, mas aonde qualquer um desses cães caberia na sua vida e como, coisas que você poderia mudar, expor mais para você um cenário onde, se você tiver um cachorro, a sua vida vai mudar nesse, nesse, nesse aspecto, você está disposta a fazer isso, isso e isso. Então, às vezes, um profissional não serve só para vir no final e resolver um problema que já existe. Ele pode ser uma excelente fonte de orientação para que você nunca tenha um problema. Então, às vezes, é importante você conversar e avaliar e ver o cenário no geral, entender realmente qual a sua expectativa. Se você está passando por um problema emocional, se você não está necessariamente estávulo nesse momento, considere esperar. Esperar, trate de você primeiro, se fortaleça, modifique a sua vida, mude seus hábitos. Aí sim, quando você estiver bem, você vai ter uma real visão, você vai ter uma noção mais clara dessa responsabilidade e aí sim, você vai estar um pouco mais disposto a fazer tudo o que você tem que fazer nessa primeira fase. Então, eu falei bastante aqui porque eu acho que a primeira escolha, ela define um monte de coisas lá na frente e, infelizmente, as primeiras escolhas erradas acabam comprometendo a vida de muitos cães. Então, esse foi um super alerta para vocês. Eu acho que é uma informação interessante, que não se fala tanto. Eu acho que vale a pena a gente debater. Então, para vocês que assistirem esse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aqui e eu quero saber de vocês. Me contem como foi a experiência de vocês com seus primeiros cães, quais são os erros que vocês acham que vocês cometeram e se vocês pudessem voltar atrás, o que vocês teriam mudado. Tá bom? Gente, um beijo grande e a gente se vê em breve no próximo vídeo dessa série. Tchau.